Eu sou o universo que faziação Do que me vai O que me abenço das luzes vai falar E o nome de nós de inspiração É que o nome eu acho que me passa E assim, 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 o nome é assim O meu descanso ousadinho Agora o suave já te enxamou Eu sou o universo que eu não abenço Terra de nosso Senhor Olha pra mim Eu sou o universo que eu não abenço Eu sou o universo que eu não abenço Eu sou o universo que eu não abenço Gêneros, artistas e inventores Mais um mundo diferente Geste com a vida da gente Todo mundo vai fazer mais dimensão E como a boa era A gente não sabe o que nos espera Vem nessa dor É um novo dia Brincando para a ilha A água que faz a planta A água que faz a planta